Música Quero falar um pouco do meu filho nessa minha última entrada Eu fui pai, né, e a Bruna, a mãe dele, quando tava grávida Eu lembro que ela falou assim, vamos fazer um chá de fralda Falei, porra, já tô meio de cogumelho e de cartucho Vamos embarcar nessa também Ela chegou e o meu bebê tá com dois anos, vai fazer daqui a dez dias E eu tô só aprendendo os bagulhos, mas tô já vendo umas coisas legais Eu me sinto muito pai, é o momento que você mais sente pai Quando a criança deixa um negócio mastigado na tua mão Nada é mais pai que isso, um amigo não faz isso Você falou, rapidão, abre a mão aí, rapidão Você vai falar, não, 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 não Entendeu? O pai tem uma, isso mostra muito de ser pai O pai também é o ser que ele consegue, só ele entende o linguajar do filho dele Entendeu? Porque ele viu formando o linguajar, então ele meio que sabe Uma vez eu vi o filho do amigo meu, ele falou Ele falou, ele quer que pegue a bicicleta e coloque na garagem Ele falou, o que ele quer? Ele não quer, não, não quer Não tem nem lógica ele querer Não pode ser isso, gente Como é que sabe? Não, não dá Meu filho começou falando, a primeira coisa que ele falou foi mamãe, né? Que rima com mamá E ele começa falando mamá, mamá Eu acho que mãe é uma palavra que originou de mamá Que a mãe dela falou, é mesmo, é mamãe, mamãe, mamãe Mamãe, mamãe, então eu vou me chamar de mãe Vou dizer que parece, para ele aprender a falar meu nome rápido E o pai se fuder no final Entendeu? Ele aproximou, na real Porque ele falou primeiro mamãe, aí ele falou dinda Aí ele falou, antes de mim, de meu nome, falou máquina guardada Entende? Perdi o controle, cara Tava vendo a hora que ele ia falar, pá, paralepípedo Ele ia meter no meu peito, assim Muito lindo, muito lindo A criança, ela é muito pura A criança não consegue esconder as coisas Isso é o mais maravilhoso dessas Porque você está com o seu filho Tem um amigo seu aqui Uma pessoa que quer muito bem o seu filho Ele quer muito bem, gosta do seu filho Aí você quer agradar, você fala Filho, você gosta da tia Rita? Ele fala, não E é não, entendeu? E ele sempre dizia assim Mas nessa hora, não E não, e é não E na cara, ele fala, não Eu tive esses dias com o meu filho O dia mais cansativo da minha vida Eu levei ele pra fazer vacina Foi o dia mais cansativo da minha vida Olha que eu já fiz mudança Mas esse dia foi um inferno Eu vou contar pra vocês que é recente Encerrando o show até nessa história Uma história meio Eu fui ficar com ele o dia inteiro Acordei lá, ficar Eu tinha que levar no cartório e vacina Puta, dois rolês nada a ver, sacou assim? Nada a ver fazer com o criança Ai meu Deus, cartório A criança tá se divertindo mesmo no cartório É o que ela quer fazer Aí antes de começar o dia O que eu fiz? Eu peguei, botei um banho nele Troquei a roupa dele Botei a roupa pra sair Porque tem isso A mãe ainda quer que ele saia com a roupa de sair Não pode, vai no cartório Vai que encontra o conhecido dele Desse círculo social Desse círculo social Aí eu coloquei Coloquei uma roupa nele Uma roupa bonitinha A roupa que eu botei nele Que eu ia dar pra almoçar Depois eu botei Botei ele de pé Ele deu três passos Se cagou todo Porque a criança não tem o time Minha criança Ela não tem a menor consideração Pelo seu trabalho Sabe? Eu acabei de fazer a faxina nele E ele foda-se Se cagou Tipo assim Tipo parece que jogaram ele Na piscina de bosta Assim que ele Foda-se só atirar na cabeça Fizeram assim Tipo Sabe? Assim ó Um horror, um horror Aí eu peguei Tive que limpar ele E pô, me dumidecido pra caralho A roupa estragou Né? Eu tive que pensar em outra combinação Aí Pra fazer o nosso rolê do cartório Botei a roupa nele Ele saiu todo direitinho Beleza Fui dar aula de comer Aí eu comecei a dar aula de comer E a criança tem um negócio muito curioso Que ele Ele sempre comeu o brócolis Sempre come o brócolis Aí tem um dia Que ele fala Não, não como o brócolis Você fala Mas você sempre comeu o brócolis Eu disse Nunca comi Brócolis? Não O brócolis Não tenho ideia do que você tá falando Eu quero lasanha Hoje E a criança muda do nada Aí você fica igual um idiota Oferecendo comida pro idiota Vamos É Olha lá E daí a gente faz uma coisa que é distrair Eu tenho uma questão da distração Que é muito boa Que meu filho adora propaganda trivado Cara Eu não sei o que é isso Eu não sei Eu já pesquisei no YouTube Eu vi famílias que tem a mesma situação que a minha A gente tem que se unir também Essa galera Simplesmente ele adora propaganda trivado Ele pode estar fazendo o que for Entendeu? Ele tá brincando com o Mickey Ele para só um pouquinho o Mickey Aí que O rapaz do trivado tá com preços incríveis hoje Eu tenho que Eu não sei te explicar Entende? É um negócio do meu filho, cara Aí eu coloco e vou enfiando as colheradas na boca dele Só que a propaganda trivado Não tem uma propaganda trivado de 40 minutos Que entreta ele bem Não, entendeu? Então a criança fica Olha um pouquinho Passa um minuto Então eu aproveito pra dar as comidas pra ele Peguei ele, botei Daí fui levar pro carro Fui levar pro carro Só que aí a gente acabou de trocar o bebê conforto Que não devia chamar bebê conforto Que não devia chamar papai Desconforto, né? Porque o dia inteiro você levando um micro-ondas na sua vida A sua vida é carregar um micro-ondas, cara Cara, um negócio pesadão Altamente sem aerodinâmica nenhuma Os caras que projetam essa merda do bebê conforto Nunca tiveram um filho na vida Nunca tiveram Nunca pode fazer uma coisa tão porca igual aquilo Porque é um negoção, cara É um negoção Um sofá Opa Aí eu peguei o bebê conforto dele Ele Levei pra garagem do prédio Abriu o carro O carro era novo Eu abri o Uber O meu conforto também era novo Então eu abri Botei o meu filho pra dentro do carro E disse Ele vai ali ficar parado Com o portadinho Enquanto eu vou botando na minha cadeira Aí eu fui tentando descobrir Como é que botava a cadeira Tinha um adesivo aqui Sabe? Um adesivo colado na cadeira Eu comecei a olhar E daí eu olhava assim Só que bem na hora de passar o cinto E bem na hora do desenho Não era claro E eu comecei a ficar com uma raiva Sabe? Porque Por que o senhor da puta não faz É só isso que o cara tem que fazer Entendeu? Pô é o trabalho desse cara Como é que na hora da voltinha Como é que é essa voltinha aqui? Aí eu fiquei Dá pra uma zona de casa Testar um senhor Testar, sabe? Daí eu fiquei tentando E eu não conseguia E o meu filho não tava parado Como eu planejei Ele tava pulandão assim Sabe? E ei! E eu tá Eu calma aí Aí eu comecei a ficar nervoso Eu peguei o celular Entrei no YouTube Olhei a marca da cadeira E escrevi no YouTube E achei YouTube tem tudo Aí eu achei uns caras Botando a cadeira igual a minha Cadeira igual a minha Aí ele foi botando E bem na hora da voltinha Ele fazia rapidão Sabe? Cara Eu fiquei muito puto Sabe? Eu gritei Eu para! Na garagem Sozinho Meu filho lá dentro E eu falei Não! Eu voltei Eu não consegui entender Aí me deu uma raiva Muito grande Eu desiguei Sei lá Porque o sinal De garagem é uma merda Entendeu? Aí eu desiguei Eu peguei aquele cinto Amarrei de qualquer jeito E falei Deus vai prover Eu falei Deus vai segurar Aí eu peguei Essa criança Amarrei E parecia uma múmia Do jeito que ele Peguei Peguei o carro Fui pro cartório Aí eu enxerguei o carro Um rolê pra estacionar Um rolê E meu filho lá atrás Um rolê Aí eu consegui Estacionar E eu não sei se você sabe Que você tem que levar Seu filho junto Não pode deixar meu carro Dá problema se deixar E aí eu Eu disse Vou levar comigo Aí depois da B.O. Aí eu peguei O meu filho Levando no corpo Passei na frente Do cartório Tinha uma barra de ferro Pra amarrar cachorro Eu falei Será? E segurei o ímpeto E entrei no cartório Aí eu soltei ele no cartório Ele destruindo Nem tem o que destruir Mas ele conseguia Tava vendo a hora Que ele ia achar petróleo No cartório Não tinha o que fazer Mas ele ia dar um jeito Aí ele infernizou o cartório Na fila da caceta Eu peguei essa criança Botei no carro Amarrei do meu jeito O jeito que Beto Carreiro Me ensinou Aí peguei o carro Fui pro tal Fui pro tal do shopping Que a vacina dava lá no shopping Tinha uma loja de vacina Olha o que o pessoal que inventa Aí eu cheguei lá na loja Fui botar ele E eu disse Tá, vamos lá Não sei o que Porque já tá na injeção Não sei por que Em algum momento Para de ser gotinha Sacou? Porra, se podia ser gotinha Continua na gotinha Porque não tem o que fazer De outro jeito Entendeu? Já acharam um jeito excelente De fazer Aí era a lágrima do anjo A gotinha Era uma coisa que te dá Até um prazer Aí tá Tem que ficar enrolando Seu filho Toma injeção Ganha um adesivo Que claramente não compensa Assim Nossa É uma troca muito injusta Inventa outro bagulho Adesivo É pra dizer não Aí eu peguei ele Chorandinho Eu disse Eu tenho que comer Eu já tava fraco Já era tarde Já era quatro e meia Cinco da tarde Eu não tinha comido nada Aí eu parei Eu vou parar na praça de alimentação E vou tentar fazer uma refeição Com meu filho pequeno Aí eu sozinho Aí o que eu fiz Pedi um McDonald's Se vai ser rápido McDonald's é rápido Aí o McDonald's chegou com a bandeja Eu já não conseguia carregar ele E a bandeja ao mesmo tempo Tá ligado? Que ninguém pensa nisso do pai Aí eu botei a merda da bandeja Aqui Botei ele no meu colo E ele começou a querer comer Mas não pode Porque meu filho é vegetariano Tem essa ainda Aí a mãe dele fez eu pagar a língua Aí Ele é vegetariano E eu disse Eu não posso dar nada Eu falei Vou dar uma batata A mãe dele que não sonha Mas vou dar uma batata Porra, a batata vem da terra Né, irmão? Se o problema é esse Eu já resolvi É batata Tubérculo E vai ser esse mesmo Mas vou dar uma cumpridona Que ele vai assim Vai me batatando Vai comendo na manha E eu vou lá e como o meu hambúrguer Né, não dá tempo Daí sentei ele E botei a batata Maluco, ele pegou essa batata na mão Ele, ele, ele Foi o dia mais feliz da vida dele Ele pegou essa batata Ele pareceu um encontrador de espada Que ele fez assim, ó E ele devorou a batata Mas foi em dois segundos E ele foi aí Virou um faquiro, meu filho Assim Aí comeu a batata inteira E eu vi que eu disse Ih, meu Deus Aí eu comecei Ele começou a falar Quer mais? E eu disse Não, agora não dá mais Não, quer Eu disse Meu Deus do céu Aí eu dei outra batata E dei pra ele Segunda E ele pegou No mesmo embalo Deu um choque de batata Aí Pão, um choque de batata Aí eu comecei a comer Minhas batatas rápido Tentando dar o tempo Antes de ele acabar Uma batata, entendeu? Numa Olimpíada A gente E eu comecei a comer Rapidão, rapidão As batatas E ele, vai Quero mais uma Eu dei a terceira Esfreguei aquilo na minha cara Peguei o hambúrguer Tenho três mordidas Joguei fora E vim embora E eu não tenho como Acabar essa história Mas foi isso Foi só isso Ei gente, tudo bom? Espero que tenha gostado do vídeo É um apanhado de material Sobre o meu filho Que eu tô reunindo aí Uma história que eu ainda tô desenvolvendo Mas tô colocando tudo em primeira mão Então te liga Dá uma olhada aí Vê se tu gostou Eu acho que por um vídeo de 15 minutos Eu mereço uma curtidona aí Muito obrigado aí Se tu puder me seguir no Instagram Também eu agradeço, tá? Procura lá Nando Viana Porque eu tô parado no Instagram Cadê vocês que não tão lá comigo? Se fossem umas 10 pessoas 10 mil pessoas pra lá Eu já ia ficar felizão É isso Espero que tenha gostado Tchau, tchau